A ganhadora do presentão da construção foi a Maria Alice. Ela conta sobre a felicidade que foi quando ouviu o nome dela ser anunciado ao vivo. Maria Alice Pereira França, para eu contar aqui, conferiu tudo. O Johnny já colocou ali para a gente o nome na tela. Eu estava assistindo a televisão, o Aloares falando, né? E falou, meu nome é Maria Alice. Nossa, eu gritei, gritei, você vai ficar rouca. Rouquinha. Graças a Deus, Deus é bom demais, muito bom. Na loja, ela conferiu várias novidades. E é claro, o preço baixo. O prêmio será usado na reforma da casa da mãe dela. A gente tem que fazer um muro lá em casa, né? Se tiver, também fazer uma reforma no banheiro, que minha mãe já está idosa. Para fazer, colocar aquelas barrinhas de ferro para ela, trocar o vaso. Estamos com novas linhas também dentro da nossa loja. Nós estamos com a linha de organização hoje dentro da Irmão Soares. Juntamente com o nosso ambiente de iluminação também. E queremos convidar você que está aí para visitar a loja das nossas, que temos 12 em todas as nossas cidades. O ganhador de um ano de compras grátis em qualquer um dos supermercados Tático é o Johnny's. No dia de entregar o prêmio, ele já aproveitou para fazer aquela comprinha. E quando é para ganhar, não tem jeito. Esta é apenas a segunda vez que a mulher do Johnny's preencheu os cupons e participou desse sorteio no Balanço Geral nos bairros. E mesmo sendo apenas a segunda vez, ele já saiu como ganhador, o sortudo da vez. Um ano de compras grátis no supermercado Tático. Me conta como é que foi quando você escutou seu nome lá na televisão. A emoção é muito grande. É uma emoção que você não sabe nem explicar. Você não sabe se corre, se grita. É uma tremedeira e só ganhando para passar por isso mesmo. Já chegou a duvidar que era verdade? Sim, já cheguei a duvidar. Inclusive, eu comentei com minha esposa que às vezes podia não ser verdade. Só que ela falou, não, é programa, é TV, é verdade. E vamos acreditar, e aí ganhei. A gente vê às vezes pessoas comentar, ah, isso é marmelada, não sei o que. Não, é verdade. E esse aí é o primeiro Balanço Geral do ano, de 2021. E vamos ter vários outros aí. Então, assim, inscrevam-se, gente. Participe. É um superprêmio. E agora eu estou com outra sortuda, a Keila, casada há 11 anos, tem dois filhos e já está com o carrinho cheio. Essa aqui é das minhas, já chegou aqui, disse que vai levar o prêmio inteiro, tudo de uma vez, logo agora, já quer renovar a casa. Verdade. Keila, e aí, o que você está achando de tudo isso? Nossa, foi um presentão e tanto, né? A gente não espera, não espera, né? Então, estou muito feliz. Como é que foi quando anunciou o seu nome lá? Eu nem acreditei, já fiquei nervosa, né? Porque a gente ganhar um enxoval assim é o sonho de toda mulher, né? Ah, eu fico muito feliz toda vez que a gente vai entregar essa premiação, a gente poder trazer um pouco de conforto para a vida. E querendo ou não, a gente acaba modificando a vida das pessoas, porque o enxoval, ele traz aquele carinho, aquele alento. Um bem me quer. A bolsa de estudos da Uni Araguaia foi entregue à Lia. O prêmio vai ser uma boa oportunidade para ela ter um curso superior. Eu estou muito feliz de ter ganhado essa bolsa. Vou fazer um bom uso. E muito obrigada à Faculdade Araguaia e à Record TV Goiás. A Lia foi a ganhadora dessa vez. A Lia, inclusive, não pôde estar aqui porque ela é mãe. E vai casar super bem com essa modalidade do curso que ela ganhou, que é um curso à distância. Ela vai poder conciliar aí os seus estudos com a criação de seus filhos, enfim. Inclusive, para quem não foi sorteado, a instituição Uni Araguaia ainda está com o concurso de bolsas aberto. Basta acessar o site, fazer a inscrição e concorrer aí a uma oportunidade, assim como a Lia hoje ganhou.